E virei-me pra ver quem falava comigo E virando-me, vi sete castiçais de ouro E no meio dos sete castiçais Um semelhante ao filho do homem Vestido até os pés de uma veste comprida E cingido pelo peito com um cinto de ouro E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca Como a neve E os olhos Como chama de fogo E os seus pés semelhantes a ela tão ilusente Como se tivesse sido refinado numa fornalha E a sua voz Como a voz de muitas águas Existe um trono Colocado no mais alto lugar Rodeado de anjos Onde Deus reina Esse rei veio a mim Com seus olhos em chamas Eu perguntei sobre os seus olhos Ele sorrindo me disse O fogo nunca dorme O fogo nunca apaga Nunca apagará Nunca apagará Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido Existe um amor Existe um amor Mais ciumento Que a morte Existe um amor Ele venceu Mais ciumento Que a morte Ele venceu A morte E esse amor E esse amor Veio a mim Com seus olhos em chamas E eu perguntei Sobre os seus olhos Ele sorrindo me disse O fogo nunca dorme O fogo nunca apaga Nunca apagará Deus nunca morre Deus nunca é vencido Ele nunca é vencido Ele nunca é vencido É vencido Levante as suas mãos, vamos fazer um coral? Você pode cantar comigo? O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará Nunca apagará, não Você crê, você crê Deus nunca morre Ele nunca, nunca, nunca É vencido Hoje a gente que diz a igreja que ele está em pé Nosso pastor Ricardo estará fazendo abertura oficial Disso de confraternização Glória a Deus Mas, seus irmãos Amém Estão felizes com Jesus? Amém Não, não estão tão felizes assim O MADSE É marcada por Força Vigor Não é? Nós precisamos estar firmes, constantes Eu não vou pedir amém Como dizem os pregadores Esse amém foi para mim, o próximo é para Jesus Não Mas vocês estão felizes mesmo com Jesus, irmãos? Amém Então, cumprimente esse irmão do teu lado Se você já não fez isso, diga Paz do Senhor, irmão, olhe bem dentro do olho dele Diga Paz do Senhor, irmão Deus abençoe, que bom que você veio hoje aqui Estou feliz com a tua presença Alegre de te ver aqui Estava com saudade já Não, mas eu vim quarta-feira, não tem problema Mas eu já estou com saudade de você Aleluia, glória Ao nome de Jesus Deus é bom Deus é fiel Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, então No livro Amém, meu irmão Amém, meu irmão Amém